Música Oiê Carol Náticos, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Carol e sejam todos muito mais do que bem vindos ao canal Hey Lógico Carol E no vídeo de hoje Carol Náticos eu vim ensinar como ganhar Robux de graça no Roblox Então se vocês querem aprender já vão deixando muito like Carol Náticos nesse vídeo que a meta é de 450 likes Se inscrevam aqui embaixo no canal Hey Lógico Carol para nós chegarmos aos 110 mil inscritos E aliás, muito obrigada pelos 102 mil inscritos, eu estou muito feliz E não se preocupem que as partes do especial de 100k, elas estão programadas pra saírem durante esse mês de março que começou E nossa Carol Náticos, eu tenho que fazer um banner né, faz um tempão que eu tô só com esse banner na cor preta Porque ele ainda tá em processo né gente, porque eu quero fazer um banner bem bonito Mas eu vou fazer um banner essa semana, ou pelo menos tentar Também Carol Náticos, logo após se inscrever no canal Ativem o sininho das notificações na opção todas pra vocês não perderem nenhum vídeo novo que eu postar aqui no canal Hey Lógico Carol a partir de agora E sigam todas as redes sociais do canal, que o link de todas elas está na descrição do vídeo Junto com o link de dois sites de Robux grátis que eu super recomendo pra vocês E com alguns avisos, então por isso é muito importante vocês verem a descrição de todos os vídeos do canal E também os comentários fixados quando eu fixo algum comentário meu, tá bom? Então agora sim, sem mais delongas e bora lá começar o tutorial de como ganhar Robux de graça Bom então, primeiro vocês vão estar entrando na Play Store porque a gente vai estar baixando um jogo, tá bom? Daí vocês vão estar vindo aqui na barrinha de pesquisa E vocês vão pesquisar por Robux de graça, né? Ou também pode ser Robux grátis E Robloxianos, quer dizer, desculpa, eu tava confundindo vocês com os inscritos do meu terceiro canal Que sim, eu tenho um terceiro canal Se você ainda não viu a comunidade, que eu fiz um post lá avisando, eu vou mostrando esse vídeo agora Então Carol Náticos, eu criei um terceiro canal, tá bom? Que o nome é Espaço Roblox, corram se inscrever e muito obrigada pelos 448 inscritos E quando esse canal chegar a 500 inscritos, o YouTube vai ativar a comunidade, né? E bom, então eu vou começar a postar nesse canal vídeos de jogos, tá? No Espaço Roblox E daí aqui no Relógio com o Carol e no meu outro canal, Dicas da Carol Eu vou postar só tutoriais de Roblox, tá bom? Daí se vocês quiserem ver vídeos de jogos, vocês se inscrevam aqui no Espaço Roblox E dicas de tutoriais de Robux, como ter roupias grátis, promo code e muito mais Aqui no Relógio Carol e Dicas da Carol Então eu conselho é se inscrever nos 3 e ativar a sininho das notificações na opção todas nos 3, tá bom? Voltando, mas então, vocês vão estar instalando esse aplicativo que o nome é esse aqui, tá bom? Que ele é da Roblo Miner, super funciona Então eu vou estar baixando aqui, né? E a foto de perfil é essa aqui, tá bom? E ele é muito legalzinho, tá? E dá pra ganhar Robux mesmo Então ele tá instalando E antes de mais nada, eu quero falar pra vocês assistirem o vídeo até o final Porque agora eu vou começar, né? A fazer algumas palavrinhas que vocês têm que encontrar Pra daí eu dar Robux É, eu vi isso no canal de várias pessoas Daí eu vou ver se eu também faço isso Então assista até o final E preste muita atenção nas partes do vídeo Se eu não vou colocar alguma coisa, né? Alguma frase que você tem que montar Vários vídeos pra ganhar alguma coisa, tá bom? Eu não sei ainda, mas talvez eu faça isso Então assistam os vídeos com muita atenção e nunca pule, né? Porque imagina se eu coloco Uma palavra pra daí Em todo vídeo uma palavra, daí quem completar a frase Ganha Robux, né? Então por isso que vocês não podem pular o vídeo, tá bom? Mas eu não tenho certeza se eu vou fazer isso ou não Então, já instalou, então a gente vai tá abrindo pra gente jogar E eu vou mostrar pra vocês como que faz pra jogar E desculpa os barulhos de fundo, tá bom, caronáticos? E caronáticos, onde que vocês estão pulando o carnaval? Vocês estão pulando o carnaval viajando Ou vocês estão pulando o carnaval em casa? Eu sou pulando o carnaval em casa Por causa da pandemia, né, caronáticos? Mas então Então, quando vocês entrarem vai aparecer essa menselzinha aqui Olha só, vou mostrar pra vocês Vai aparecer essa menselzinha aqui Daí vocês vão clicar nesse botão laranja aqui, tá bom? Que é pra você concordar com os termos e condições E privacidade política do app Então, eu vou jogar um pouquinho pra eu aprender como que faz pra jogar Porque eu já trouxe esse aplicativo, se não me engano, no canal Só que faz um tempinho, né? Eu já devo ter aprendido a jogar, né? Então, eu vou jogar só mais um pouquinho aqui, né? Quer dizer, vou jogar um pouco Só mais um pouquinho Eu nem joguei pra jogar mais um pouco, né? Então, eu vou jogar agora e eu já volto Pra mostrar pra vocês como que faz pra vocês estarem jogando, tá bom? Olha, então Eu joguei um pouquinho E eu consegui completar o level 1, tá bom? Então, ele, né? No caso desse aplicativo Ele tem propaganda Então, relevo E olha, vocês puderam ver Que faz um tempinho, né? Da última vez que eu pausei Eu tava no level 1 Agora eu tô no level 2 E eu continuo com 0 moedas, né? Mas bom, pra jogar Vocês vão clicar na tela E vocês tem que arrastar com o dedo assim Tá vendo? E vocês tem que desviar É... Dos cubos Dos carros Que eles podem... Os carros Olha Tem carro ali, ó Que eles podem bater em você Os carros Vocês tem que ajudar os carros a conseguir andar, tá bom? Tirar a neve do caminho deles Eu não sei se vocês viram Mas tinha um carro atrás de mim Daí eu ajudei ele a tirar a neve do caminho Mas então Agora eu tenho uma moeda Eu passei do level 2 pro level 3 E se eu clicar nesse botão aqui Eu vou assistir um vídeo E eu vou conseguir 5 moedinhas, né? Porque vai fazer 1 vezes 5, né? Vai multiplicar por 5 A quantia de moedas que eu ganhei E também vou contar de 10 Pra eu ganhar 50 roblins Porque tem esse símbolo de robux E é por isso que eu sei, tá bom? Ou se não eu clico em não tem Clica não, obrigado, tá bom? Então é assim que joga É assim que joga Eu vou jogar só mais uma vez, tá bom? Mas eu não vou falar mais nada Mas você tem que ajudar Os carros a conseguirem passar, tá bom? Pelo caminho Você tem que limpar a neve E essas coisas assim, olha E se aparecer uma moedinha feliz É porque você conseguiu ajudar o carro E se aparecer uma moedinha triste É porque você não conseguiu, tá bom? Limpar o caminho dos carros Mas você passa de qualquer jeito de fase, tá bom? Eu não sei O que você tem que fazer pra você morrer Mas eu só tô passando de fase, né? Deve ser porque tá no começo Daí não deve ser tão difícil Mas tudo bem Então Tem esses dois botões aqui embaixo Que esse aqui que tem uma engrenagem de configurações Dá pra você ativar e desativar O som e a música da PP Que é só clicar em cima desses três botões Se ficar em cinza é porque você desativou E se tiver azul é porque tá ativado, tá bom? Daí Nesse botãozinho aqui Que tem uma paleta de tinta, né? Basicamente É Pera, eu não sei Eu não sei se é pra comprar carro novo Se é pra mudar a cor do carro Pra mudar a cor desse negócio preto Mas enfim Tem de cinco, dez Vinte, quarenta, setenta e cinco Noventa, cento e quinze Cento e cinquenta Desses daqui Eu acho que é um carro novo Não sei Que dá pra você comprar com moedinhas, né? Daí por isso que você ganha moedinhas Pra você comprar E personalizar aqui, tá bom? E eu não sei se você vai contar um Um de dez Um de cinco Um de nove Sei lá Pra você ganhar rublins Mas enfim Então Eu vou estar retirando o Robux Tá bom? Na Roblo Miner E eu estou tendo a três por cento Não sei se vocês perceberem Então tem que ser rápida Então Eu vou entrar aqui na Roblo Miner Mas o link da Roblo Miner Tá na descrição do vídeo, tá bom? Vai estar o link do site Roblo Miner Daí vocês clicam no link E vai direto pra Roblo Miner Super facinho E não tem vídeo, tá? Bom, então Daí quando vocês entrarem na Roblo Miner Eu vou clicar nesse botão azul aqui Eu vou retirar cinquenta Robux Tá bom? E Vocês podem ver Eu tenho noventa e seis mil Cento e trinta e dois rublins Que são esses diamantes vermelhos Que vocês ganham fazendo missões Em aplicativos da Roblo Miner E eu vou retirar cinquenta Robux Que tem que juntar sete mil e quinhentos rublins Pra retirar cinquenta Robux E agora eu vou clicar aqui em Read Draw Eu vou mandar esses Robux Pra minha conta Minha Conta do meu terceiro canal Que é RobloxCarolFC Sigam lá E sigam a conta Minha principal Que é a desse canal Do Dicas da Carol Que não é PrincessCarolFC Tá bom? Então Eu vou mandar aqui Cinquenta Robux Daí eu tenho que criar uma Game Pass Mas ontem eu já criei Tá bom? E Ah Apareceu essa mensagem Porque Eu acho que ainda não completou Vinte e quatro horas Que eu retirei Robux Né? Daí sempre Você tem que esperar um dia Pra poder retirar Robux Então Tipo Se hoje Dia um Né? Hoje é dia um É um de março Aniversário do meu mãe Então feliz aniversário É Cinco de março Pra você retirar cinco Robux Daí sabe o que acontecer? Só dia dois de março E por exemplo Ah, eu retirei agora É Duas e meia Né? Vamos falar que é duas e meia Mas é duas e meia Daí Só amanhã Dia dois de março Às duas e meia Que eu vou poder Tá retirando o Robux Tem que passar vinte e quatro horas Entendeu? Mas então Caranásticos Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Beijinhos de luz E uma ótima semana Tchau, tchau Ah, e também outra coisa Me desculpa pela inatividade de vídeo de Robux Tchau 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 Tchau